E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, Rivasulo HD, agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho. Bora lá reagir às batalhas rapaziadinha, bora, bora reagir. Então vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando os comentários que eu acho do vídeo. Bora lá reagir. Bora, bora, bora. E aí pessoal, bora, bora. Oh, 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 oh. Eu adorei de skin, adorei seu novo personagem, na mariagem. E percebeu que você vai me poder, você morreu, tá sem maquiagem. Sabe por que é o problema? Na hipotização eu vou te dar uma pra... Oh Derek no perdão. Oh Derek no perdão. Você pensa que é teu amigo, só que agora tem outra visão. Teu ato não funciona comigo. Cê tá entendendo? É desse jeito Tá ligado? É bem improvisado Também vou te dar um abraço pra Zé Barreto Que não precisa ser perdoado Foda-se, eu quero o seu perdão Eu quero só gratidão Sabe qual que é o problema da encravização Trago purificação Hoje cê para no chão Não vou te mutirua, e se a mão do seu preto Tirei o ódio do coração Tirei o ódio do meu coração Tirei o ódio do meu coração Só não vai tirar o mais da minha mão Calvou, calvou, calvou Yeah, yeah Você tá vendo Como você tá perdendo Porque pra mim você é perdedor Que é o girassol, você que é pastor Tá sentindo falta do amor Eu realmente sinto falta do amor Porque eu sei que tem muitos momentos Eu vi você ver a dor Eu vi você sentir a dor Sabe qual que é o problema dessa partida Enquanto você é o art Eu sou o poder de 40 ferida electric e efetivamente E nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte Vocês ja se mostraram que não tem porte The King Ob Fighting É rei dos lutadores O CROI e o Prado são os Reis da Norte Realmente, por isso que hoje no beat o CROI já te batia De fato, sem alarde, vira um Mortal Kombat Ou combate mortal, morte do protagonista Sejam bem-vindos, espetáculo Norte do antagonista Cê perdeu de novo, cê perdeu de novo Meu salário é um volvo, cala a boca, tuta, cê baba ovo Tá pensando que você é monstro? Isso aqui é o Mortal Kombat, pá! Já tomou um Fatality antes da luta acabar? Se desespera no verso Por isso que com pessoa igual você Jota, eu nem converso Eles sempre desesperam Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque cê tá na minha vez com isso Eu quero o seu melhor e o entretenimento Cês falaram, mano, sobre P2 Nós é clássico, tipo o Nintendo Eu passando o Acepsa para a Ruga Porque é a marca que vem com o tempo Mas pra provodente igual você, Prado, responde com medicamento Oi Rugao Dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgado As próprias palavras que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom? Da hora legal, cês morre de embalo Ah Rugao, tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Seu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo? Cê tá achando que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não, cuzão Se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É porque seu assunto é rima, amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima, amigo Tem que pensar de nós faz chover Faz chover cê não entendeu? Porque sua rima, mano, é só suporte É tipo o Play 2 Porque começa na Matrix Termina na Norte Saudade de colar E ser gostoso de rimar E ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha nesse ano E que engraçado A gente já tá em novembro Mano, é o mês 11 Eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter Prato ou ouro por todos os membros Não, não quero somente o objeto, não Eu também não quero só Ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar As batalhas grandiosas que acontecem Mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP Vem MC E pra que as grandes batalhas tenham existência É necessário que as pequenas Precisem coexistir Ou existir Aqui Ainda Eu decodifiquei um ataque Será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto Will Smith Mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo Não uma história urbana Uma história bacana Pra cê ler toda semana Bem antes de dormir Cê vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro Debaixo da sua cama Ae Você não quer a prata E o ouro nos seus membros Mas vários querem Prata e o ouro No seu pódio Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago Uma queen Te encurro pra linha O amor sempre vence o ódio Caralho É desse jeito E é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá é tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir e é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso a sola do outro MC Terceiro 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 Enfrentou Nós não eras muito amigo Afinal Mas eu já te conhecia Da batalha dos estudantes Falava esse daí é embaçado Várias punch Várias métrica Estética Uma técnica Um flow Então depois de um tempo É nós que tomou o show Que hoje em dia Tá abrindo e fechando as cortina E inspirando várias mandar rima no mar Era onde isso aí tá tão vazia Mas a gente continua com ritmo e poesia Porque não é só um e nem só outro Eu sei que quando Tá numa praça Eles pensam que é louco Tipo carro Que tá passando ali fora Mas quem vive isso de dentro Sabe que é outra história Que isso salva a vida Uns riem e outros choram Mas eu prefiro nem pensar nisso E só na agora E o agora Tá sendo é bem gratificante Ver essa batalha aqui Que não é relevante No olho de outras pessoas Mas pra nós é porque a gente Sabe que nunca vivemos isso à toa Além do que passou Além de tudo que já foi Meu mano Quando eu tô no ringue Eu nunca vou dar boy Boy Pique o capo do Dereck Não foi? Essa daí pesada moleque Não espere que eu erre Porque eu sou pique E o CR7 O esforço que ele tem no foot Eu tenho no rap Porque é assim que eu quero viver E eu não sou moleque Vou passar a visão Fumando underground Da city do trap Gente amizada a sua visão Então peço licença Pra passar minha visão Cusão é mesmo Mal satisfação Nas antigos Cara iam falar Aí o freestyle é só do campeão Tá cantando a marca Que você foi vice Mas tá ligado Que fazer isso Pra mim nunca vai ser uma mesmice E foi mó prazer Hoje ser vice Porque Se eu te falar Se eu te visse Antigamente ia pensar Que é um rival Atualmente a gente cola É parente ou é de igual Cê tá ligado? É muito legal Calcular na batalha underground Ver todo mundo dando uma atenção no instrumental Nos gritos Nas rimas Nas punch Tudo que compõe O espetáculo que a gente faz E mais da hora de tudo isso É você tá aqui E conseguir prestigiar a batalha em paz Não que as fotos tirem nosso foco Na verdade elas tirem nosso foco Mas elas não são o único foco Por isso a gente já comemora Acabam a batalha Pode tirar foto agora Devia ser assim em todos os eventos Mas não eles não conseguem esperar nenhum momento Caralho eu preciso tirar foto Meu filho é seu fã Aí reposta lá no seu instagram Caralho que isso Você é meu fã ou você quer engajamento? É isso que eu pergunto a todo momento Mas eu trouxe outro entendimento Que hoje em dia o que as batalhas são Não representam nem 10% E você sabe bem Que é isso que nós vem A gente não faz isso somente porque convém Lembrei até das antigas Quando eu não tava pronto Colama que caralho é valendo 500 contos Mas se não fosse agora Se não fosse ia rimar do mesmo jeito E não ia embora É assim que a gente fazia nessas poesias Seja nas praças cheias ou nas calçadas vazias Rima de cria que a gente compartilha É muito foda a batalha ser um ambiente de família Atualmente é um ambiente de business Os MCs só querem recorde, só querem business Guinness tipo o Guinness Book Caralho eu sou o mesmo humano que perdeu pro Jayaluk Ó as ideias que hoje não me enxergo assim E eu enxergo você o começo e o fim Tipo nas antigas que você era meu carrasco Atualmente você é meu parceiro de churrasco Ou meu parceiro que cola em qualquer lugar Havaiano Vasco Num Play 5 lá em Osasco Na Orange Money Game Cubasque eu sei bem Quem tava pelo mal e quem tava pelo bem Família isso é como uma oração que me mantém Então se eu posso pedir uma coisa é só amém Vem pra matar Na verdade pode olhar que daqui cê não vai passar É tal que cê ressurgiu no improvisado Mas depois dessa batalha volta tá aposentado Cê não adianta cê não manda Não sei como é que arrime o que que sua alma emana Só que a minha é luz Por isso que conduz O fardo tá pesado e cê não carrega essa cruz Mas vou fazer que é assim que funciona Que é rima Pra poder olhar Mostrar que é disciplina Mas no final de tudo Eu faço a minha história E o meu versado tá guardado na sua memória Mata tio, mata Uouh 3, 2, 1 Primeiramente eu vou deixar anotado um recado E falou pra essa otária que eu tava aposentado Só faço free Vou mostrando Não, não, não Aposentador de MC Olha só, há várias luas Eu sou caçador de estrela Uma Maria, falta duas O que eu te digo Aqui é olho no olho igual de improviso Você falou até que eu não carrego a minha cruz Vou ter que concordar Nessa até faço jus Porque a vida é doce Não, 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 não é alcaçuz Mas quem carregou a minha Ela é o mestre, ele é Jesus Talvez você não me conheça E eu mostro que eu faço avancídio Eu sou muito, 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 muito mais Do que tá lá nos vídeos E agora eu vou te provar E o questionamento trajadão de fé Sou eu que vou questionar Qual Maria que você é Você é a Maria estrela Maria que rima Maria daquelas, daquelas com as outras Você é a Maria que faz uma boa Ou você é a Maria das que vai com as outras Eu não pergunto Você decora e eu respondo Sabe meu mano pesado Rima e argumento Facilmente eu chego escondo Eu te conheço Só que eu não quero mais saber Da vida pessoal Eu quero saber de rima O que você vai mandar Aqui no instrumental Eu sou a Maria que eu sou Eu te digo Aqui no Frino É Maria estrela E que vai com as outras Eu sou a Maria que manda MC Eu faço meu trabalho Que isso é meu empenho Você não tá entendendo Não tem problema Vovôzinho Pra você eu desenho Isso eu mostro Eu quero te conhecer Eu quero vir na batalha Dar o meu melhor Mostrar o que é que é o RAP Mas tudo bem Já que você não entendeu Você quer saber se eu sou underground Agora você vai receber Tudo que você merece No terceiro round Vai se inscrevendo Deixando o like Rapaziada Só bora Todo dia vai ter vídeo novo aqui Bora Você sabe que nós já chegou pra matar E o bagulho aqui é sensacional Tromba um parceiro Que eu sei que também tem o potencial Só que mano Você sabe que eu me fazia Minha missão E o bagulho aqui É Sem passar mal Porque no pedi A gente desliza Enquanto ele fala Roba sua brisa Gostando pra você Mano que eu tenho as cartas E analisa o jogo Porque eu sei que você também gosta de jogar Mas meu parceiro aqui não adianta Porque nessa banca eu vim te desbancar Pete do louco Porque quando ela voltar Na sua mão você vai querer inferar Mas meu parceiro sabe Que aqui não adianta Você temperar Porque o bagulho é louco pai Eu tenho duas opções Só o meu escolho Você pode pagar de faca Sua panela Que eu tenho molho Você disse que minha missão Era morrer E aí você disse Que ia matar Ia ser você Por isso parceiro Eu vou te matar E se minha missão É morrer É a primeira Que eu vou falhar Desculpa te dizer Você desacredita até do chate E por isso mano Eu te bato Né gente Né gente Se liga que cê Apoia madrão Pode rir E vai no desacredita Não Apoia no defesão Se for eu tô pegando Que você é um patilão Ele falou até Que te espanca minha banca Por isso agora mano Vejo que seu cu tranca Porque eu sou tranca rua E eu sou mais esperto E na banca Aposto no preto Que é tudo certo Pode bater agora Que isso daqui compensa Você falou que nós ia correr Igual se você correu Na seletiva de imprensa Mas não vai correr não Mas calma que eu te mato Que eu tô na improvisação Se eu fosse correr Eu tô tranquilão Branco correndo é atleta Preto correndo é ladrão Isso é verdade Eu tô rimando hoje A cara da comunidade O Yubi Pra mim é o Playboy Você topou com o Mr. M Tá ligado? É o anti-herói E agora você tá correndo Playboy Você não atacou Porque tá correndo E aí Eu mostro que você é consequente Agora me chama Te batia na minha frente Tá com cara de bunda agora? Esses MC eles só decora Deixa eu te dizer Vou te bater Cê fecharam com o mano errado E cê vão se fuder Se fuder aqui no Brasil Cê manda de parte Isso não é 20 de trio E cê manda de eu faço rap Aqui na linha É tchau para os Playboy Que nós é o trio da família Não entendi o fim Ataque pro melhor É só atacar o Yubi Por isso E agora cê vai se fuder Se xinquei o seu batia Você vai fazer o quê? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Sou do Tik Tok Eu não entendi Eu acho que ele nem é MC Esse cara Nem de vista Que desenrola Bate e mata as MC Esse que é o esforço Sabe Que eu Não tô no fundo do poço Eles rimam mal E foi só um esboço Tik Tok não Porque o coit é no pescoço A gente tá na noite Excesso de punch Contra o excesso de suporte Pedro Drick tá mó bravo Ele se ata forte É que deu errado A cirurgia de simbose Ele atacou Mas pagou de cuzão Falou que é racista Mudou pro meu irmão Não Você é vacilão Digo que não Foto nos racistas E adversários Sem educação Faz barulho Batalha da Norte Tá no trit Que é o quê do trit Até o pente cai Num doxilique Cê tá ligado Nós não decora Nós não era o corredor Quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo Agora vai se fuder Eu tô na sua frente E aí vai fazer o quê? Eu sou corredor Ele é uma piada Eu vou sair correndo da mesa Da sua decorada Não Cê 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 não Então pode ir pra escorto Agora ele quer vir falar do nome dos outros Eu prefiro o clã, que eu vou te dizer O praga é preto, quebrada, não é um playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem, você não tá vendo o que você tá perdendo E é bonito que salva-pia Calma, calma, calma Três, dois, um Primeiro ele se dá os outros Depois eu quitou a oclusão Primeiro você é um insuoso E não exerce sua função Falou até do meu erro O meu erro hoje eu peço o peitão Pior que atirar no irmão é atirar sua pedra e esconder sua mão Não, eu não escondo a mão Eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão Nessa vida você não desalto Sabe por que respeito o charmo é o do improvisado Eu só respeito o peito Ele fala que é o sabota de delineado É, pode ir pra rapaz Ele nem passa delineado A namorada dele não faz Ele fala que é o chamoel E é por isso que botão chacota Chamoel com siri na cabeça O autor da sua derrota Bate palma, batalha da Norte Tá ligado? Por isso mesmo não mantém a sua esperança Sinceramente você não avança Hoje você vai sambar Pega meu contor e agora dança Pra você entender que você vai tomar Sinceramente que agora eu vou improvisar Porque parceiro você sabe que eu não perdo pra ninguém Por isso mesmo que agora não se espera Eu mando bem E agora que a minha zima Você vai além Eu mando um patalete no final Falo gang gang Pra você entender que é assim Sinceramente a Maria vai cazar seu fim Por isso mesmo que esse é o trocadilho Ele faz o detalhe O plano seu novo filho Que que, que que, que que, que que Ei, 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 ei Calma lá, calma lá, calma 3, 2, 1, dia Ele tem um novo filho Calma, é ser a sagacidade Até porque eu vou chegando Não importa a minha idade Até porque eu já mando Eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho Você é um clone frustrado Então se... Calma Ficando longe a papo Que eu tô na fechada Você sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia Você é a praga da noite Eu a praga da Pratilândia Eu vou na fechada 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 Até porque hoje não bate Pua paz Você calma Que eu chego A que eu puxa meu gatilho Então se calma Meu querido Você é em relântia Você é em relântia Você sabe que eu não vivo Como antes Vou chegando Já provo você insignificante Eu mando um spin de flow Eu sou filho do cante Nunca ouviu Canto ouviu Que você falou Eu não sei se é quatro ou dois vezes Mas nessa levada É mesmo que eu vou Então vocês têm uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele tá dentro do bolso Não tô dentro do bolso Você sabe que hoje em rimar você não corta Não tô dentro do bolso 500 conto No bolso tá uma nota Só que calma Boisa Hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo Você tava no teu vim do bolso E se fudeu Acho que ele tava furado Ele não tava furado Mas eu te tirei Porque você é um jé Tava no bolso Depois você saiu Pra separar na sola do meu pé Por isso mesmo Que você tá fudido Entende Que você não é fonte Vocês gritaram pra isso Rima o clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Os MC de suporte Pra mim você é um bode MC de suporte Ninguém te suporta mais Rima o clichê que cês querem O verso compara Tô debaixo do seu pé Meu proche vai na sua cara Eu verso o clichê Esse é o momento Minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso Por isso 1 1 3 2 1 1 1 Sinceramente cê tenta fazer Mas na verdade você não dá show Você tem que aprender que a rima é informação Ela não é apenas flow Não é apenas flow Só que hoje cê sai mudo Não é apenas flow Mas calma que eu demonstro o conteúdo Gosto o clichê que cês querem Hoje no verso consome Vai por minha cara pra dentro O maior campeão Então me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimu é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando pra uma criança O, 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 o Que que, que que Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Samuel Relaxa, só que você é escroto É chegada do Samuel Eu vivei pra batalha com um delineado torto Você disse que eu fiz história fora de Guarulhos e acontece agora Mas mesmo assim eu sou guarulhense Então isso pertence a minha trajetória Não é somente aquele que vence É como um suspense e essa narratória A narrativa que eu trouxe ativa Eu precisei levar Guarulhos para fora Quem faria se não fosse eu e os meus cria Quem faria, cê faria Isso é ritmo e é poesia Isso aquece minha mente E gela meu sangue É uma pneumonia Isso aquece minha mente Gela sua gangue Cê vai morrer de hipotermia Numa terra de ódio E de pódio Eu trouxe sentimento É, quando eu comecei a rimar Nego eu trouxe pimentas pro centro E toda vez que eu fiz minha rima Nego eu deixei 100% Pois o JP levou Guarulhos pra fora O Barreto levou ele pra dentro Tava entendendo? Nego, eu respiro tudo o que eu faço aqui E é por isso que eu respeito Nego, eu tô vendo na frente o MC Você falou que deixou o legado O seu legado é verdade Sabe o seu legado ele tem nome E espalhou girassóis por toda essa cidade O seu legado, hoje é maior de idade E hoje trouxe a sua dor É, mas eu sou um cara meio profano Criatura matando o criador Várias pessoas que eu conheço No mesmo endereço No mesmo sorriso Você disse que trouxe o Pimentas pro centro Eu fiz diferente, o centro pro paraíso Eu fiz ao contrário É desnecessário Mas você sabe que agora eu passo o carro Fiz história fora Você fez história dentro Eu sou o melhor do Brasil Mas sou o pior do meu bairro Pior do seu bairro Essa linha se já comprou seu terceiro carro Eu não sei, mas eu escutei o verso Eu sou do Pimentas Minha vitória demora igual o trevo do bom sucesso Você tá me entendendo até o regresso? É por isso, nego, que rimas eu trouxe excesso Você tá ligado? Eu trouxe a levada Pode rimar mais fora Porque sua casa tá bem arrumada Você disse que a casa tá bem arrumada Ela tá bem organizada Mas eu vejo dores Você realmente tá travado Igual trevo de bom sucesso Mas que a praia de mim É melhor um trevo de quatro flores Caralho Você sabe que eu vim tombar Guarulhos ele disse que representar Acho que não pode pá Porque no Rio de Janeiro ele sempre fala que é de Itacuá Eu sempre nego, vou gritar por Itacuá E é por isso, mano, que eu vou causar o seu fim Nego, eu grito que eu sou de Itacuá E Guarulhos grita hoje que pertence a mim Você tá me entendendo? É desse jeito? E é por isso, nego, que eu tô no microfone Você saiu para rimar, outro lado era um menino Agora que você voltou, sou sujeito homem Você é sujeito homem E esse sujeito sobe Por isso eu paro e penso Não, mano, eu sou extenso Você fez Guarulhos gritar Quando não tinha caixa Onde você tava rimando em silêncio Não tava Por isso nós já grava Sabe bem que agora eu vim lembrar Vim comemorar e também vim destacar E aqui eu vou te matar Você falou várias paradas mesmo É do paraíso Mas você tá afoito Rimo pra desgraça Essa punch é graça O campo do Jota Eu vou me enterrar na praça 8 Ele vai me enterrar na praça 8 E a praça 8 é perto da minha goma Porque eu sou a resistência viva Uma lenda viva ao lado dos mamonas É por isso que agora eu levo a sério Quando eu morrer Eu vou ter critério Vai tá os mamonas Vai ter o JP E o Rafa Moreira Você e outro cemitério Eu sei que você é um dos melhores do Brasil Que você arranca rima falando o que sente Mas você arranca o grito falando de elogio Irmão, eu tô fazendo história nessa praça E é por isso o nego que BlackB é verdadeira O Jota, morto, com amor às racinas E um barretro vivo junto com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira Tá de brincadeira É por isso que agora manda Eu mando bem Eu fiz história na porra dessa roda Então roda, roda e vira Solta a roda e vem Porra Isso é rima Muito rico Muito rico Muito rico Muito rico Muito rico Muito rico O beat acabou Segura o beat Ele acabou A gente fez história assim Não pagaram ingresso Eu me atrevo sim a falar do trevo Em 2023 Presenciei meu bom sucesso Presenciou seu bom sucesso Mas eu vi o meu regresso O dia que eu rimei E travei no meu último verso Mas hoje não é esse dia E é por isso o nego que a minha alma é rica É Eu sou a Dutra Escolhe de qual lado que cê quer tomar O barreto em canote com bica Eu não sou chacota Eu vim pra fazer rima Eu vim pra fazer rima Eu vim pra gente verdade A gente já batalhou um dia Mas hoje eu faço vale oportunidade Vim fazer rima com qualidade Já vi que você não tem sagacidade Hoje você vai conhecer tipo o dobro Eu triplo da minha capacidade Isso é segundo meu mano Você sabe que eu sou vagabundo Então dropa Mesmo que não drop mano Eu não vou ser chacota Eu acho minha cota Quando eu faço rima Vou ser chacota Não tem disciplina Quando eu pego o mic na estudante Eu me sinto na vibe Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Que agora já era É como se eu tivesse jogando em campo Então cair taquera já era Mas em Guarulhos é bem diferente É por isso que eu to nessa quarta-feira Quase sabe como eu me sinto Lala bomboneira Eu sou como o coca não Eu sou coringão Mano eu sou timão Eu to coringano Eu vou até o chão Por isso que eu trouxe uma missão A redenção eu trago aqui Por isso que agora eu não faço as pazes Você disse pra eu ver sua capacidade Você vai ver do que os meus versos são capazes Falou